Olá, sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse peso de porta com essa linda flor de crochê com fio de malha. Vamos ao passo a passo. Eu estou utilizando um pedaço de tecido da mesma cor do fio que vou fazer a flor, mas você pode usar da cor da sua preferência e pode usar juta também que fica muito bonito. Esse pedaço de tecido eu cortei em círculo com 42 cm de diâmetro. Eu peguei uma garrafa pet de refrigerante de 2 litros e cortei deixando com 13 cm de comprimento. Aí eu coloquei um saquinho plástico dentro e enchi com brita. Você pode encher também com areia ou com terra. Agora eu vou amarrar esse saquinho aqui. Vou pegar aqui uma agulha de costura com um pedaço de linha da mesma cor. Agora eu vou alinhavar esse tecido assim. Eu deixo essa pontinha aqui de mais ou menos meio centímetro sobrando, passo a agulha e vou dando espaços de aproximadamente um dedo e vou alinhavando toda a borda dessa forma aqui. Eu vou alinhavando até que fique toda desse jeito, com a borda toda franzida. Eu deixo bem aberto aqui. Agora ponho aqui dentro esse pote que fiz com a garrafa pet cheia de brita, tá bem pesada, centralizo aqui e puxo as duas pontas cobrindo esse copo. Agora eu amarro aqui, corto essas pontas, distribuo esse franzido e a base tá pronta. É só isso, olha como é fácil, que gracinha que fica, né? Já fica bonito assim. Agora nós vamos fazer a flor de aplicação de fio de malha pra pôr aqui no centro. Agora eu vou pegar o meu fio de malha, a minha agulha para crochê número 10, vou girar aqui, vou inserir a agulha, vou puxar essa ponta e agora eu vou fazer um cordão com 47 correntinhas. Depois de fazer esse cordão com 47 correntinhas, eu volto fazendo pontos baixos. Eu pulo aqui essa primeira correntinha, venho aqui na próxima, faço um ponto baixo, venho na próxima e faço mais um ponto baixo, venho na próxima e faço outro ponto baixo e eu sigo fazendo assim, ponto baixo sobre cada correntinha até chegar no final desse cordão. Cheguei aqui no final do cordão, onde fiz o último ponto baixo, ficou desse jeito. Agora eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui três correntinhas, vou pular aqui o primeiro, o segundo, venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Novamente três correntinhas, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro ponto e faço um ponto baixo, sigo fazendo três correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro ponto baixo e faço um ponto baixo e eu sigo fazendo dessa forma até o final dessa carreira. Chegando aqui no final dessa carreira, eu venho aqui no último ponto baixo, faço um ponto baixo, eu fiquei aqui com 15 alças dessas e eu vou fazer agora 15 pétalas, uma pétala em cada alça, eu vou virar aqui o meu trabalho, eu venho aqui dentro dessa argola, faço um ponto baixo, quatro pontos altos, e um ponto baixo. A primeira pétala ficou pronta. Agora, eu venho na próxima alça, faço um ponto baixo, quatro pontos altos, e um ponto baixo. Fiz aqui a minha segunda pétala e eu vou seguir fazendo desse jeito, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo, quatro pontos altos, um ponto baixo, sempre dentro da mesma alça, formando as pétalas. Eu vou seguindo assim até contornar toda essa carreira, chegando aqui no final dessa flor. Cheguei aqui nessa última alça, onde fiz a última pétala, agora eu vou laçar aqui, vou tirar aqui mais ou menos um metro e corto. Agora, eu tiro aqui da agulha. Ficou desse jeito, olha. Vai dar uma flor bem grande, bem bonita, compatível com o tamanho aqui da base. Agora, eu vou começar a enrolar, deixo essa ponta aqui e começo a enrolar, sem mistério. Olha, a ponta tá aqui e eu começo a enrolar aqui, desta forma. E olha que flor linda que já vai ficando. Olha que coisa linda. Agora, eu venho aqui, passo a ponta desse fio no fundo da agulha de tapeceiro. Ela fica muito firme, não dá trabalho nenhum pra montar. Agora, eu vou passar essa agulha aqui, costurando, unindo essas partes. Olha, eu atravesso a agulha assim. Puxo e forço. Agora, eu volto costurando. É muito fácil de costurar. E vou fazendo assim. Indo e voltando, pegando todas essas alcinhas aqui. Até que ela fique toda costurada. Agora, eu percebo que ela está toda costurada, bem firme. Essa daqui é aquela pontinha do início. Essa é a ponta que acabei de costurar. Eu junto as duas aqui, dou um nó. Agora, eu venho aqui e corto. Ela ficou medindo 13 centímetros de diâmetros. Uma flor bem grande, muito linda, toda estruturada. Agora, é só eu vir aqui e colar essa linda flor aqui nesse centro. E já vai estar pronto o meu descanso de porta. E ficou pronto o nosso lindo peso de porta. Uma ótima sugestão de presente para o dia das mães. Olha que presente lindo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se sim, deixe aqui o seu joinha nesse vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo toda terça e sexta. E assim você fica sabendo em primeira mão todas as vezes que eu postar. Eu agradeço muito por você estar aqui comigo. E te espero na próxima aula. Tchau, tchau.